Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês um pouco da trajetória de João Vaqueiro Como vocês sabem, há alguns tempos atrás eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil Falando dele, que ele parecia muito com o João Gomes Diversas pessoas deram suas opiniões E dessa vez eu fui a fundo saber quem realmente é ele E vou mostrar já já pra vocês Mas antes de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da trajetória de João Vaqueiro Um dos artistas que surgiu recentemente O que a gente vem se destacando no meio musical é o cantor João Vaqueiro De imediato ele sofreu inúmeras críticas Onde as pessoas falavam que ele queria imitar João Gomes e Zé Vaqueiro Mas será que é verdade? Procurado por esse perfil, João nos falou que ele nunca quis imitar João Gomes E sim, se inspira muito em suas características Porém, tem sua própria identidade Mas afinal, quem é João Vaqueiro? José Anderson do Santo Silva nasceu no dia 12 de abril de 2001 No distrito de Ejunco, na cidade de Jacobina, Bahia Ele que é filho de Dona Maria e de seu Edivaldo João Vaqueiro começou a se destacar no início de 2022 com as músicas Chama, vai e exatamente igual Em uma de suas redes sociais Ele já consta com quase 50 mil seguidores E tem milhões de visualizações em todas as plataformas Ele que começou a despontar logo após seus traços Parecerem muito com os de João Gomes João Vaqueiro que teve um início muito difícil Passou por inúmeras coisas quando criança Quando questionado se passou por muitas dificuldades Ele não mediu esforços e nos respondeu Entre aspas A fome do Nordeste é algo consequente de fatores históricos e desigualdade de renda Onde leva muitas famílias a viver em situação de pobreza E comigo não foi diferente Passei fome e muitas vezes o que amenizava era pirão de água e sal Com tripa de porco Fecha aspas Falou João Vaqueiro Ele que começou a se envolver nesse meio artístico com apenas 18 anos de idade Onde sua maior inspiração era a Semparia, a banda de vaquejada baiana Sua paixão pela banda é tão grande que ele fala que certa vez Viajou cerca de 30 quilômetros de bicicleta para assistir uma apresentação E quando ele começou a ingressar no meio artístico Fazia parte de uma dupla chamada Vaqueiros do Piseiro Banda essa pequena onde eles se apresentavam em bazinhos Início também muito difícil por falta de oportunidades E sua vida veio mudar logo após incentivos de pessoas que assistiam seus shows e perceberam que sua voz parecia muito com a de João Gomes Foi então que ele resolveu procurar Dennis Produção, um dos grandes empresários da música baiana Para vocês que não sabem ele também é empresário da banda Semparia E quando ele chegou na casa de Dennis ele lhe atendeu super bem E juntamente com seu sócio Anderson Lima Resolveram dar início ao então projeto João Vaqueiro Logo de início ele lançou o primeiro CD onde começou a se destacar Inclusive nosso perfil fez um vídeo reagindo na época Nos últimos dias um cantor vem chamando a atenção nas redes sociais por sua voz ser muito parecida com João Gomes Não só sua voz mas também o seu nome Para vocês que não sabem o nome dele é João Vaqueiro Tá aí a coincidência Não só no nome João Vaqueiro como falei anteriormente Mas também na voz porque a voz dele é grave Eu andei analisando e percebi que a diferença entre a voz de João Vaqueiro e João Gomes É que João Gomes ele canta baixo um pouco E João Vaqueiro ele canta mais alto Após o primeiro álbum ele lançou o clipe da música Chama Vai E conseguiu fazer shows em alguns países da Europa Onde na atualidade João Vaqueiro faz em média de 8 a 10 shows no mês E no mês de junho ele vai lançar o clipe da música Esquece E de lá pra cá João Vaqueiro vem conseguindo se destacar dentro do piseiro Onde algumas pessoas até os dias de hoje falam que seus traços parecem muito com os traços de João Gomes Vocês concordam com isso ou vocês acham que João Vaqueiro tem sua própria identidade? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada vocês acabaram de assistir um pouco da história de João Vaqueiro Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixe aqui embaixo nos comentários Se vocês acham que ele parece com João Gomes ou não Deixe aqui e põe seu comentário ele é super importante Bom gente muito obrigado por você nascer até aqui Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma